Continuando nossa saga de vídeos diários aqui de Pokémon Poké, agora saindo do celular e indo para o PC, eu gostaria de compartilhar com vocês todos os decks iniciais, qual que é o conteúdo dele, porque qual que é a temática aqui e a dica desse vídeo. Porque com o deck inicial, vocês poderão já garantir algumas cartas super raras que vocês poderão procurar, que são bem interessantes para montar o seu deck inicial, e até mesmo no caso, quando lance ali o global, ou você quer fazer uma segunda conta, uma terceira conta, por exemplo, você já vai ter ali o que esperar de cada booster que a gente pega ali o primeiro deck inicial. Porque para quem não sabe, cada booster, o booster do Mewtwo, do Pikachu e do Charizard, eles têm um deck inicial, ou seja, você já garante praticamente 20 cartas ali fixas. E é esse vídeo que eu gostaria de apresentar para vocês quais são os conteúdos desse booster, para vocês saberem aí também, no momento que lançar o servidor global, por exemplo, que eu não sei se o Nova Zelândia vai ser introduzido ali no global até o momento. E se vocês quiserem fazer algum re-roll, ou montar uma segunda conta para pegar novos decks, e aqui você vai ter essa resposta, beleza? Reforço aqui, aqui é vídeo diário de Pokémon Poké, que fica à vontade aí em acessar aqui o conteúdo do canal. Link da playlist na descrição do vídeo para agilizar ali, para quem quiser ver todos os vídeos aqui do canal, beleza? Então, chegando aqui nesse site, o Pokémon Zona já separou aqui para a gente todos os decks iniciais que a gente vai ter. Então, o que a gente vai ter caso a gente selecione o pacote do Charizard, que tem vantagem contra planta. Vai vir um deck de planta, né? Destaques aqui para o deck de planta. É, eu poderia dizer para você que o EX é bem da hora, é tipo uma das melhores cartas do game, com apenas um custo de energia, tem 160 de ponto de vida, e pode bater ali 40 ou 80 de dano. É uma carta roubadíssima esse Executor, né? Então, fica ligado, referente ao deck de planta, que é inicialmente, tirando as cartas aqui, né? Todas vêm com 2 Pokébola e 2 Professor, que é muito roubado, são as melhores cartas do game em todos os decks. Já vai vir com 4 cartas roubadaça aí para vocês. O que dá para garantir aqui no deck de planta é somente o Executor. Tem aqui o Pince, ele até que é uma carta bem interessante também, mas ele é de moeda, então ele pode causar ali de 0 a 100 de dano com 90 pontos de vida, e é isso. Então, é ok, mas depende de sorte, eu sei que muitos jogadores não gostam. E de evolução tem ali também o Digly Puff, que até que a evolução do Digly Puff é bem legal. É, para mim, é um dos piores decks, tá? O deck de planta é mais inicial, tá ok? Mas se você tiver interesse, é isso aí que você vai ter, e você vai ganhar aqui a carta Full Art do Charmander. Indo para o segundo pacote, que é o pacote do Pikachu, eleito para a maioria dos jogadores um dos melhores, mas eu curto mais o outro que é o do Mewtwo, mas eu vou apresentar aqui os argumentos também. Então, vamos lá. O deck do Pikachu, ele vai te dar um deck de fogo, o booster do Pikachu vai te dar um deck de fogo. Ele é bem interessante, porque ele também, todos os decks aqui, é bem custo baixo, né? Dá para você aproveitar a Rapidash, que é muito AP também, aquela carta de baixo custo e alto pontos de vida também, embora venha uma Rapidash, mas Rapidash é uma carta comum, então você vai pegar a sua segunda Rapidash com certa facilidade, talvez, né? Outro destaque aqui é o Magma, que tem um dano mais ou menos ali, um PV mais ou menos, ele seria tipo o Pinsir, né? Aqui do deck de... do booster do Pikachu, né? Que é o deck inicial de fogo também. Ele tem 80 de vida, menos vida do que o Pinsir, e ele garante ali 50 de dano, ao contrário do Pinsir, que pode ser 0, 50 ou 100 de dano, tá certo? E o restante das cartas aqui são bem iguais, né? As cartas comum, as cartas de treinador também, é super comum, é igual para todos aqui, tá certo? E no para... ó, vamos lá, aqui a carta rara que eles vão dar é o Arcanine. O Arcanine, ele é uma segunda evolução, ele tem um probleminha que ele vai causando alto dano nele mesmo, né? Toda vez que ele ataca, ele causa 20 ali de dano nele, mas é um custo 3, 120 de dano, dá para dar hit kill na maioria dos pokémons de estágio 1 e 2, tá? Alguns ali, até mesmo de estágio 3. Então é muito dano, ele dá para garantir alguns pontos ali, garantido também. É legal, tá ok? O Arcanine, embora a galera hype muito, é o Charizard, mas não deixa que ser uma boa carta aí inicial. Mas eu prefiro o Executor, por exemplo, né? Que chama muito, mas tem muito roubado. Para mim, a melhor carta inicial é do Executor. Que pena que ele está no pior deck, né? Inicial. E é isso daqui que você vai ter. E vem aí o Squirtle Full Art, tá? E para fechar, temos o deck do Mewtwo, que foi inclusive o que eu comecei. Esse daqui, para mim, é um deck que é interessante. Lembrando, sempre vem aqui as mesmas cartas. Mas o destaque é o Sun Slash ali, que tem estágio 2, 70 de dano, custa 2 de energia. E temos aqui o Maruaki como carta garantida. Que com apenas 2 de energia e estágio 2, pode bater 0, ou 80, ou 160 de dano. É aleatório, por isso que o dano também é mais agressivo, né? Quando tem ali o esquema de sorte. Vem o Bulbasaur aqui, também garantido Full Art, como vocês podem ver. E no geral, é um deck que, na verdade, ele é mais fácil construir e mais leve, né? Então você pegar um segundo Sun Slash aqui, que apenas vem um. Depois você tenta pegar ali um Maruaki, que tem 500 milhões de Maruaki aqui no game também. Para fechar o seu segundo deck. Ele é legal. Eu gosto mais do deck do lutador. Mas eu sei que muitos jogadores vão querer ali o deck do Charizard poderá pegar aqui. Mas não vem nada para dar suporte ao Charizard. Vem ali o Arcanine. Mas o lance é que aqui até que o deck de fogo, ele é ok. Não tem aquela coisa de nada demais. Todos os 3 decks são decks ruins. Mas no primeiro dia que você vai estar jogando ali, sei lá. Quando você jogar umas 3 horas, mais ou menos, você vai ter umas 200 cartas. Todos esses decks iniciais aqui, fica bem opcional você usar eles. Porque você vai conseguir completar outros decks. E aí, esse deck aqui, você vai aproveitar uma carta ou outra. Então tem esse lance também. Qual carta que você gostaria de iniciar o game? Com o Arcanine, com o Maruaki ou com um Executor. Que praticamente, no início do game, você vai aproveitar apenas as cartas EX, as Pokébolas e o Professor. Que são as cartas roubadaça aqui do game também. Então eu diria pra vocês não ficarem tão presos assim nos decks, tá certo? Porque até mesmo, ah, eu quero montar um deck de Maruaki. Você vai ter que ter 2 Maruaki. Eu quero montar um deck de planta de Executor. Vai ter que pegar ali o seu segundo Executor, tá ok? O que você vai aproveitar mesmo, garantir apenas as Pokébolas e os Professores, como eu já disse pra vocês. Então é isso galera, esse aí é os decks iniciais pra vocês saberem, caso vocês queiram fazer um rerun, por exemplo, ou fazer uma nova conta no novo e-mail e criar uma conta secundária, terceira. Eu provavelmente devo fazer uma nova conta também, vou usar um de Gmail e outra da Nintendo mesmo. Vou ter duas contas quando eu lançar e o servidor global também. Pra até que eu tenha mais cartas, pra trazer mais decks aqui pra vocês. Mas esse aí são o conteúdo dos decks iniciais. É muita carta ruim, descartáveis, tá? E muita carta repetida também de um deck para o outro. O que você vai ter mais aqui é as cartas mais de tipo, né? Tipo terra, tipo fogo ou tipo planta também. Não sei se eles vão inserir novos decks iniciais lá no servidor global, tá? Mas eu acho que não. Acho que eles vão pegar o que tem aqui no Nova Zelândia e somente acrescentar ali como no servidor global e adicionar mais conteúdo como eventos que a gente tem na expectativa que deve lançar ali o servidor global, beleza? Ainda essa semana eu devo postar aí um vídeo sobre tier list aqui do canal. Da minha opinião, né? Não seguindo o site e tal, mas aquela questão de feedback mesmo, de bate-papo, do que eu estou achando de cada deck de enfrentar, de utilizar e das minhas pesquisas, já que eu não tenho todos os decks também. E pra vocês não perderem os vídeos aqui do canal, então não esqueça do seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar. Que em breve eu vou postar esse vídeo e outras dicas aqui pra vocês. Afinal de contas, ainda tá dando pra fazer vídeos diários aqui até o lançamento pra vocês hyparem junto comigo. E não esqueça do seu like, a sua inscrição e se quiser participar do grupo de zap de Pokémon Pocket, link na descrição. Valeu e fui!